O estudante nota mil no Enem de esse que está surpreso com o resultado. Em casa, depois de comemorar muito com a família, Matheus já faz planos para entrar no curso de medicina da UFES. Matheus, de 20 anos, ficou surpreso quando viu a nota máxima que ele tirou na redação do Enem, divulgada ontem pelo MEC. A redação do Enem vale mil pontos. A quantia somada às notas da prova objetiva colocaram o estudante com uma excelente média. Esperava uma nota boa, porque a minha redação é boa, mas não mil. Para chegar a esse resultado, não foi fácil. Matheus se preparou durante um ano inteiro. Pela manhã, ele frequentava as aulas de cursinho. E depois, ao longo do dia, ele estudava por pelo menos quatro horas. Esse ano, o tema da redação do Enem foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Para escrever o texto, Matheus conta que as aulas de sociologia que teve foram fundamentais. Ajudou a abrir o leque e pensar de uma forma melhor sobre os temas, não só esse, mas os outros que eu pratiquei. Matheus também contou com uma técnica para escrever o texto. No rascunho, ele separou as palavras do tema, fazendo uma estruturação por assunto. Eu tento separar em palavras-chave para depois organizar o pensamento, porque você pode deixar alguma coisa para trás e depois perder ponto por causa disso. O resultado da nota também pegou o pai do estudante de surpresa. No dia após a realização da prova, Matheus teve a sensação de não ter ido bem. Faltou tempo, ele não conseguiu fazer um bom fechamento na prova, fechamento total. E aí ele falou assim, pô, podia ter sido melhor se eu tivesse mais tempo, mas a prova estava muito grande e eu não consegui realmente fazer o que eu queria. Estava totalmente ganado, graças a Deus. No ano passado, Matheus passou para o curso de Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal de Minas e em Medicina na Universidade Federal de Ouro Preto, mas não quis fazer os cursos. O sonho dele é fazer Medicina na UFIS e ele acredita que a pontuação desse ano garante uma vaga. Para ficar perto da minha família e dos meus amigos, principalmente, porque eu não queria tirar os laços que eu já tinha aqui. Eu acho que dá sim, com a média que eu conseguir. O presidente do Flamengo esteve aqui no estado para anunciar um intercâmbio de jogadores com o Espírito Santo Futebol Clube. A expectativa agora é chamar a atenção para os jogadores capixabas e ganhar destaque no futebol nacional. Os meias Marcinho e Matheus e o volante Christopher serão os primeiros atletas do Espírito Santo Futebol Clube a treinar no Clube do Flamengo. Chegar lá conseguir assinar nosso contrato, que é o que a gente almeja, né? E vestir o manto sagrado, que é o sonho de todo jogador, principalmente aqui no Espírito Santo. E vamos em busca desse objetivo. E a gente só tem a agradecer a Deus, primeiramente, e chegar lá e torcer para fazer um bom trabalho. O presidente do clube, Rubro Negro, esteve aqui em Vitória e destacou a importância dessa integração entre os times. Para a bandeira, esse intercâmbio de atletas pode render bons frutos. Vamos torcer para que tudo dê certo e eles virem jogadores com contrato com o Flamengo, vistos em um manto sagrado durante muito tempo e sejam campeões para a alegria dos torcedores do Flamengo daqui do Espírito Santo. No próximo dia 23, os atletas do Santão embarcam para o Rio de Janeiro. A expectativa dessa parceria com o Clube Carioca é trazer novas oportunidades para o cenário esportivo aqui do Espírito Santo. A gente começa a evoluir em trabalhos mais voltados para marketing também, para a exploração da marca Flamengo aqui. Então, a gente entende essa parceria como algo bem grande para o clube, claro, e para o estado também muito forte, né? Para a gente conseguir trabalhar todos os apaixonados pelo futebol capixado. No próximo bloco, 25% dos eleitores de Vila Velha não realizaram a biometria. O prazo terminou hoje, mas quem garantiu uma senha vai ser atendido na próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí